O PCC foi preso em Lupionópolis, dentro da casa dele. Ele tinha um caderno de anotações do tráfico e a lista com o nome de outros integrantes da facção. Vamos ver. Uma operação realizada pela Polícia Militar na cidade de Lupionópolis resultou na prisão do Fábio Xavier da Silva. Com esse elemento foi localizado ali uma grande quantidade de drogas, né? Sim, o serviço reservado do 15º Batalhão teve informações de que esse indivíduo estava traficando drogas na cidade de Lupionópolis. Então, lograram um êxito em abordar esse indivíduo juntamente com as equipes RPA de Centenário e também da cidade de Lupionópolis. E conseguiram fazer a apreensão dessa quantidade de droga. O Fábio já é um elemento bastante conhecido da Polícia Militar. Sim, ele já tem algumas passagens, né? Então, dizem também que ele faz parte do PCC e foi encaminhado preso aí, né, à delegacia de polícia. Quer dizer, um belo trabalho da Polícia Militar retirando aí esse traficante de circulação, né? Com certeza, né? É um indivíduo aí que praticava o tráfico de drogas na cidade, né? É uma cidade pequena. E tirando, né, esses indivíduos de circulação aí, traz mais segurança aí pra população daquela cidade. Olha...